Da visita que fiz acompanhando o prefeito Clásio Alvaro até o Rio Grande do Sul na cidade de Canoas e ali nós tivemos uma audiência com o prefeito, o prefeito Jairo Jorge, que nos contou ali como a cidade está após as cheias, as enchentes ali. Foi na semana passada, foi anterior a chuva que veio e que inundou novamente aquelas ruas que já tinham secado ali. Conversando com o prefeito de Canoas, ele nos solicitou que pudesse manter o envio de alimentação, doação de alimentos, não por dias, mas vai precisar por meses, porque Canoas é uma cidade de 350 mil habitantes. Desses 350 mil habitantes, 180, metade da cidade, teve esse prejuízo. Boa parte dessas 180 mil perderam a sua casa, porque é uma cultura do Rio Grande do Sul, como partes de Santa Catarina, ter a sua casa de madeira. E o Rio, as cheias levaram a casa. São centenas de pessoas, milhares de pessoas estavam ali para ter uma cesta básica para levar para a sua casa, que não tem mais casa, estão levando para parentes, alguns nos alojamentos para fazer alimentação. Boa parte dessas pessoas recebem uma marmita, que vem no horário do almoço, depois na janta. Estou contando para vocês, para que nós pudéssemos manter essa ajuda ao Rio Grande do Sul.